E Thaís, a gente está falando agora há pouco, antes dos transtornos causados pela chuva de ontem à tarde, sobre a questão do sol, né? Eu já estou sabendo que tem uma ação bacana que os moradores estão fazendo lá em Castanhal, né? Exatamente, eles estão tentando fazer aí para ver se não vão conseguir amenizar agora, né? Até porque é uma ação aí que vai demorar um pouquinho mais. Estão começando a colocar mudas, a plantar mudas em alguns bairros, Clotil de Março. A gente vai até Castanhal conversar com o Noriel Magalhães, que ele pode explicar melhor para a gente. Eles estão tentando amenizar o calor futuro, a gente pode dizer assim, né? Isso, nos próximos anos, né? Isso, exatamente. É uma iniciativa muito legal. Todo mundo aí de Castanhal que aderiu a essa campanha, eles estão de parabéns. Mas conta melhor para a gente, Noriel. Bom dia para você. Bom dia, Thaís e Márcio, Clotilde. Bom dia a todos. Realmente, Castanhal pretende se tornar um município verde. E para isso é preciso mudar a paisagem da cidade. Castanhal, olha, para vocês terem uma ideia, tem apenas 8% da mata ciliar nativa. Ou seja, a cidade está praticamente sem áreas verdes. E as poucas que tem precisam de investimento. O clima deve mudar daqui a alguns anos. Vamos ver na reportagem. Seu Fernando não esconde a alegria de ganhar uma muda de árvore para plantar na casa dele. A gente tem que sempre ter essa iniciativa de plantar mais ao invés de poluir, né? Cerca de 300 moradores do residencial Japim participaram de palestras sobre meio ambiente. Foram cadastrados no programa de arborização da cidade. E ganharam mudas de 7 espécies florestais, como IP, cumaru e pau-brasil. A ação deve mudar a paisagem do conjunto que não tem uma árvore plantada. Este soldador diz que vai cuidar da planta que ganhou para aliviar o calor futuramente. Isso aqui vai ser bem cuidado, vai ser aguado todo o tempo para ficar melhor, né? Quanto mais melhor, é para não deixar morrer. Algumas mudas foram plantadas nas áreas de lazer do conjunto. Na frente das casas também teve arborização. Dona Rosiane gostou da novidade. É muito bom para nossas crianças futuramente, né? Para nossas crianças e para nós mesmos, né? Que a gente vai ficar de idade, né? Vamos precisar de um árvore, né? Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, essa arborização é uma das etapas da inclusão de Castanhal no programa Município Verde. A meta é cadastrar e arborizar 80% da área urbana. Em cima das metas que o município de Castanhal tem que cumprir com a adesão desse programa, nós conduzimos as ações desenvolvidas durante a semana de meio ambiente, né? Uma das propostas do programa Município Verde é preservar a mata ciliar. Castanhal tem apenas 8% da vegetação nativa e boa parte dessas essências florestais estão aqui nesta área onde funciona o horto municipal. A área, que tem cerca de 200 espécies de árvores, deve ser transformada em um bosque zoobotânico. Outra ação prevista é aproveitar uma parte do extinto camping Ibirapuera como parque ambiental. Para os moradores, cuidar do meio ambiente é investir num futuro melhor. Cada um fazendo um pouquinho, plantando uma árvore aqui e acolá, vai fazendo o meio ambiente a viver, né? E o sol, o aquecimento global, abaixar. Bom, a gente espera que tudo isso, né, Thaís e Márcio Clotilde, realmente se concretize, porque a gente precisa de uma cidade com um clima melhor. Castanhal, chove, faz bastante sol, mas tem dia aqui que a coisa fica bem complicada mesmo e a gente sente falta daquele ar mais puro, apesar de viver aqui no interior, na região nordeste do estado. É isso. Quem não quer uma sombrinha, né? Quem não quer uma sombra, né? A previsão de chuva para vocês hoje é só à tarde, viu, Noriel? Por enquanto vocês vão curtir um pouquinho de sol e a gente fica aqui na expectativa de, daqui a alguns anos, esticar uma baladeira numa dessas árvores. O que vocês acham? Uma boa ideia, uma boa ideia. Obrigada, Noriel. Bom dia para vocês. Obrigado, Noriel. Obrigada, Noriel. Até a próxima.